Vale muito a pena! Você pau a pique, que não mata o pique Fortalece a equipe, o som do repique Peço que amplifique, boca da racinha Cheguei em Moçambique Oi gente, eu sou a Natália Romualdo Eu sou Maristela Rosa E tá começando mais um Papo de Preta Antes desse vídeo começar, quem chegou agora no canal Seja muito bem-vindo Aproveita, fica à vontade Volta aqui toda quarta e sexta-feira Que é quando a gente posta vídeo novo Passa nas nossas redes sociais pra darem aquela moral pra gente Porque precisamos Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal A gente gosta muito de uma listinha, né? E aí hoje a gente resolveu trazer pra vocês Uma listinha pequenininha Com algumas músicas que estamos ouvindo no momento Meu Deus, pra mim foi pequenininha mesmo Porque pra selecionar Então, pra mim também A primeira música que eu escolhi Gente, eu adorei essa música E ela fica assim, ó Latejando na minha cabeça Ponta de lança Do Rinconsapiência Vou deixar no meu texto Que pretos e pretas estão se amando Crespos e crespos estão se amando Cara, é demais Agora vamos pra uma moça Maravilhosa Que eu podia colocar várias músicas dela Aqui na minha playlist Só que aí eu coloquei só essa Que é Esse brilho é meu Da Isa Mona Lisa purinha Purinha Puríssimo Gente, Isa Isa, se você estiver assistindo Nos notes A próxima música que eu escolhi É de Emicida Eu adoro essa música Mãe, é linda Um sorriso no rosto Um aperto no peito Imposto Imperfeito Tipo encosto Estreito Banzo Vi tanto por aí Pranto de canto Chorando Desafia vai dar mó treta Quando eu disser que eu vi Deus Ele era uma mulher preta Nossa, cara Músicas que eu estou ouvindo No momento Não quer dizer necessariamente Que são músicas novas E aí Nas minhas andanças Lá pelo Spotify Encontrei Preta Pretinha Novos baianos Preta Preta Pretinha Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só Só Somente Só E quando eu convide Assim eu ia Lhe chamar Por que não falar de Isa De novo E por que não falar Dessa música nova dela Como Falcão Que é Pesadão Os dois assim Sabe Nossa Nossa Eu fico doida Nossa Punhos errados Olhos fechados Eu levanto a mão pro alto E grito Vem comigo Que é do pão de pesadão 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 Agora gente Vamos pra outro Maravilhoso Que é Rico da Laçã Quando eu vi O clipe de Fogo em mim E a letra Sabe quando você Ouve uma vez Você fala Ah vou lá de novo Aí eu vou lá mais uma vez Você ainda não ouviu Fogo em mim Você tá perdendo Você tá perdendo Porque sabe aquela Coisa contagiante Que você fica lá Esse verão que nunca acaba Libere nós Algo incomum Desejo a você Que nunca nos Falte fogo no cometer Que hoje eu tava assim Eu Fogo em mim Fogo em mim Tássia Reis Também Vai O que que é essa música Nossa cara Maravilhosa Tássia tá arrasando A Tássia Reis Tem umas coisas Que você coloca assim Na minha época Tinha messiania Eu ia colocar No estágio No estágio Vamos pra uma música Também Mais antiguinha Assim Que eu sempre amei Só que aí Resolvi Resgatá-la Recentemente Tô ouvindo muito Que é Cidade Negra Cara O acústico que eu me tive Do Cidade Negra É tão maravilhoso E eu tô ouvindo muito Pode crer O que é meu irmão Eu sei o que te agrada E o que te dói E o que te dói Clássico mesmo E cara E as músicas São muito maravilhosas Eu podia colocar Várias músicas aqui Que eu tô ouvindo Do Cidade Negra Mas essa especial Eu tô ouvindo bastante Cara Eu não sei se vocês conhecem Mais assim Precisam conhecer Malia Eu não conhecia Aí tipo Eu tava ouvindo Umas músicas E aí Um cantor Vai te levando A outro Que vai te levando A outra Eu comecei ouvindo O Rincón Sapiense E aí quando eu vi Caiu na Malia Nessa música maravilhosa Que é Escuta Caraca Então como é que eu não conhecia Essa pessoa antes Fica Fica Escuta Se você quer Vamos à luta Eu topo Colo Em teu colo Malia Eu queria muito Que você assistisse Esse vídeo Porque assim Você é uma mulher Foda demais Outra música Que eu tô ouvindo muito É The Greatest Da Sia Com o Kendrick Lamar Gente Essa música A parte do Kendrick Então Pra mim A parte dele É a melhor parte da música Se eu tô ouvindo Aí vem a parte dele Aí eu volto de novo Essa é a nossa lista O que vocês acharam Da nossa lista O que vocês estão ouvindo Agora no momento E vocês querem Apresentar Os artistas novos Deixem aqui nos comentários Vamos conversar mais Porque a gente ama Conversar sobre música Exatamente Muito obrigada Por terem assistido Esse vídeo até aqui Curtam, compartilhem Se inscrevam no canal Ativem o sininho Pra receber notificação De vídeo novo É muito importante Pra gente Que principalmente Assim vocês deixem Mesmo o curtir Aqui no vídeo Isso, o like Entendeu? Até mesmo Pra que o YouTube Continue entregando Nosso conteúdo Pra vocês Tá bom? Muito obrigada Um beijão Até o próximo vídeo Beijo, gente Até a próxima Tchau Tchau